Já foi garimpeiro, ok? E nós devemos muito ao Brasil, a garimpeiros. O garimpe é um negócio que está no sangue das pessoas. Parece que é um vício o garimpe. Um vício. Você considera que tem esse vício? Vício de garimpar? Olha, se eu tiver uma oportunidade de garimpar aqui agora, eu vou. Aqui nós estamos realmente voando um dos mais grandes garimpeiros. Uma das mais grandes minas do território Yanomami. Suja a água. O barro que cai dentro da água, no rio, né? Porque vocês viram o buracão aí, o que vocês fizeram ali no sobrevoo? Aí sai aquele que cai na água, dentro do rio. Mas isso é barro? Barro, barro. Dizem que é mercúrio, essas coisas, né? Só que não dá pra ver isso. A gente não consegue pescar mais, não. Tomar banho também é difícil. Aí os animais foram espantando, né? Fulgeram, eles vivem na beira do rio. Os canoas ficam andando também, os motores grandes, né? Embarcações quase todo dia, cinco embarcações. Aí eles sumiram a casa, né? É uma consequência desastrosa, né? Essa contaminação vai afetar as pessoas, vai adoecer as populações tradicionais. Em algumas regiões pode haver até o risco de algumas populações serem extintas, né? Sobretudo por doenças, mas também associadas ao violento processo de invasão nos territórios tradicionais. Uma colega que eu conheço 25 anos, uma menina lá que ela conseguiu, pela primeira vez, comprar uma casa. E comprou por 300 mil reais. Em dois meses de trabalho, ele já comprou a casa. Tem um grande encontro lá da filosofia dos dois grupos, dos bolsonistas no parlamento e os garimperos. Esses caras impérios são unânime, unânime, sobre o apoio a Bolsonaro. Eles veem Bolsonaro um salvador. É salvador da pátria. E aí E aí